E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, torne-se membro do canal. Sério, é só clicar aí no Seja Membro, é baratinho, menos de 10 pila, certo? Você vai virar membrão aqui do canal do Negão. Vai concorrer todo mês, dá um ligo, ó. Dois livros, se liga, dois livros, duas camisetas, certo? A cada 15 dias você vai concorrer a isso aqui, ó. Dois livros, duas camisetas. Relaxa com o frete, eu mando pra sua casa. Exceto se você morar fora do Brasil, aí tu me quebra as pernas também. Aí você tem que mandar o endereço de alguém que aí eu mando pra pessoa que você quiser. De um parente, de um amigo, a gente manda aqui no Brasil. É isso aí, quer presentear alguém? Só que dentro do Brasil que eu mando. Bora, neguinha, vamos falar do que agora? Bora, a gente vai falar sobre um caso assim super... Bizarre, né? Bizarro. É que nem falo, 2020 é muito bizarro. 2020 tá hoje. Ó, vou ler igualzinho que tá aqui, que essa matéria aqui é da Folha de São Paulo. Homem usa remédio para causar aborto em companheira durante o sexo e é preso em flagrante. É isso mesmo, ele se aproveitou do ato sexual pra fazer... Praticamente ele fez um aborto na namorada dele. Exatamente. Eu vou explicar pra vocês, é estranho, mas é verdade. Antes eu quero te pedir 30 segundinhos, eu sei que o assunto é pesado, mas eu tenho que fazer esse merchan. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça de pé. Então por favor, dá uma olhadinha neles aí, ó. Fala pessoal, beleza? Essa semana nós vamos falar sobre oito vantagens pra você ter um sistema fotovoltaico na sua casa. E também pra quem quer trabalhar com energia solar, vai ter um vídeo sobre como fazer propostas aí poderosas, atrativas, pro seu negócio de energia solar e convencer os seus clientes. Muito obrigado pra quem já apareceu lá, já se inscreveu e acompanhou o nosso canal. Pra você que não conhece, fica aqui o meu convite novamente. Muito obrigado e até mais! Ó, quer saber mais sobre o canal do MC Elétrica? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, certo? Entra lá, assiste um vídeo, faz um comentário, pois ajuda bastante ele pra ele fazer um conteúdo até melhor pra você. Sim. Fechou? Vamos aí, neguinha. Assunto pesado, explica pra nós aí o que rolou. Ai, olha, esses assuntos assim deixa meio... Qual que é aí? Eu vou perdendo um pouco a fé na humanidade, sei lá. Eu já perdi faz tempo. Olha, gente, pensa só, eu vou contar essa hora, você não fala assim, como que um ser humano é capaz de planejar isso? E achar que ia ficar tudo bem. Que vai dar bom. E achar que assim, puta, eu sou muito esperto, agora eu sou muito foda, eu sou muito esperto. A matéria é o seguinte, na Folha de São Paulo. Homem usa remédio para causar aborto em companheira durante o sexo e é preso em flagrante. Só resumindo aqui... Só pra garantir, não fala o nome do malandro não. Não, não vou falar o nome não, a gente vai falar só o caso. Ah, isso aqui aconteceu, Alessandra, na noite do dia 14 de novembro. Então foi no mês de novembro, num sábado, no dia 14. A moça tem 32 anos, não quis divulgar o nome, mas, enfim, contou toda a história aqui na Folha de São Paulo. O cara inseriu, eu não quero usar essas palavras, inseriu nela, por onde você tá imaginando agora, um medicamento abortivo de uso restritivo pelo SUS que a levaram a ter um aborto. Então o que que acontece? Eles estavam lá, ela contou pra ele que tava grávida, ele tentou convencer ela a fazer o aborto, e aí, beleza, ela não aceitou. Durante algumas semanas, ele se mostrou amigável, ia com ela nas consultas, ia tudo mais, e aí ficou três dias direto na casa dela. Quando foi nesse, no dia 14, que eles foram ter uma relação, o que que esse cara fez? Pegou dois comprimidos, cadê o nome do remédio aqui, Alessandro? De citotec e enfiou lá na menina. E disse pra ela que aquilo era um Viagra feminino, um estimulante sexual. O que que aconteceu? Eita, mexiga. Quando foi no dia seguinte, na parte da manhã, ela acordou com muita dor, com muita cólica, e foi no banheiro e ela sentiu um pozinho branco. E ele falou, não, isso aqui foi o Viagra que eu coloquei em você e tal, o estimulante e tal. E ela tava sentindo muita dor, ela falou, não, eu vou no médico. Ele, não, fica aqui, eu faço um chá pra você, você vai ficar tudo bem. E aí, ela resolveu ir ao médico, ele foi também junto com ela. Quando chegou lá, já tava com sangramento, o médico foi examinar ela, viu, viu o vestígio, o pozinho do remédio, e aí ela contou a história pro médico, o médico chamou a polícia, e o cara foi preso em flagrante. Pois é. Porque ele mesmo cometeu o aborto na namorada dele. Que coisa, e gente, isso aqui aconteceu, tanto que o flagrante aconteceu lá no hospital Salvá-los, na morra. Aqui do lado. Isso chamou a minha atenção, porque esse hospital, onde minha mãe ia direto, quando ela tinha o plano de saúde dela, na zona leste. Um cara assim, e assim, na hora que a polícia chegou pra levar ele, ele tava ainda com os comprimidos no bolso, ele tava com os comprimidos no bolso, e falou, é, é, realmente eu fiz e tal. Tem até aqui, ó. Ele ainda tava com o negócio no bolso ainda. Por que que eles ressuscitaram esse assunto? Porque, no dia 23, na segunda-feira, ele foi denunciado pelo Ministério Público por indução de aborto, sem consentimento da gestante. Crime cuja pena prevista é de 3 a 10 anos de prisão em regime fechado. Ele foi liberado sobre uma fiança de 10 mil reais. Pois é. Que história maluca. E aí, Alessandro? Não vai dar nada. Sabe por que não vai dar nada? Vou explicar pra vocês por que que não vai dar nada. Vou voltar aqui. Eu fiquei horrorizada com isso. Eu quero olhar pra sua cara aí. Por que que não vai dar nada? Sabe por que não vai dar nada? Você não vai ouvir uma feminista falar alguma coisa, ó. Porque esse cara só tá seguindo a cartilha que tão dando pra ele diariamente. Essa é exatamente a cartilha que tão dando pra ele. Essa é exatamente... Esse daí é um feministo. Esse daí, ó. Esse daí é um feministo. Esse daí é o próprio cara que briga por aborto. Que teve uma criação de bosta. Tá ligado? Teve uma criação de bosta esse daí. Porque se tivesse tido uma criação de verdade, no mínimo ele tinha segurado a bronca. Sabe, Deus, por que ele quis fazer esse aborto? Tá ligado? Ah, sei lá. Vai atrapalhar os meus estudos. Vai atrapalhar o meu trabalho. Vai atrapalhar o meu qualquer coisa. Olha aqui, Alessandro. Foi o seguinte. Segundo ela, ele foi comunicado da gravidez no dia 14 de setembro. Então ele ficou maquinando isso, ó. Ele foi comunicado no dia 14. Logo após o resultado positivo. No mesmo dia, ele veio para a minha casa, segundo ela, para passar três dias falando sobre aborto. Tentando convencer ela. Procurar uma clínica pra isso. E sobre doar a criança. Olha que cara louco. Não, não. Peraí, calma. Ele não é louco. É o que estão pesando todo dia. Não, louco no sentido de... É o que estão pesando, estão pesando, estão fazendo com que os homens... Sabe quando eu falo assim, vira e mexe eu falo de aborto. Aí alguém comenta assim, é, você é homem, você não tem lugar de falar. Não tem lugar de falar o caralho. Tá ligado? Porque nenhum filho é feito sozinho. Certo? Porque até na clínica de fertilização, pra você fazer, tem um homem ali pra fazer. Tem que ter o esperma de um homem. Ou seja, não dá ainda pra fazer filho mulher com mulher. Tem que ter o masculino ali. Então não existe esse negócio de homem não tem lugar de fala. Certo? E olha só. Mas, falou disso, aí ele foi, tentou convencer ela, ele viu que ela não ia aceitar. E aí a partir do dia 18 de setembro, ele pediu desculpas e disse que estava nervoso no começo. Certo. Aí ela ficou assim, que depois disso ele ficou um cara super de boa, super tranquilo. Ele fazia tudo, cozinhava, se preocupava com as consultas. Ia comigo nos exames, pedia até pra escolher o nome do filho. Até que chegou no dia 15 de novembro. Isso passou-se praticamente um mês, né, Alessandro? É. Quando ele... Não, passou dois. 14 ela sabia que estava grávida. Setembro ela descobriu. Já significa que ela estava com uns 15 dias aí pra poder bater no exame. No exame. No exame. Já fazia uns 15 dias que ela estava grávida. Daí passou setembro, 14 de setembro, setembro, outubro, novembro. Novembro. No dia 15, dois meses e meio. Exatamente. Ou seja, já tinha criança. Aí ele falou que nesse tempo ele se transformou. Quando foi no dia 15 de novembro, ele matou o meu filho. Matou mesmo. Na manhã do domingo, dia 15 de novembro, Tamires acordou por volta das 7 horas com muita dor. Ao usar o banheiro, notou dentro da vagina resíduos que pareciam dois comprimidos. Ela questionou o companheiro que disse ter inserido nela durante o sexo que seria um Viagra feminino. Ele meteu o louco e tudo mais. Ela começou a passar mal, como eu falei. Na delegacia, ele confessou aos policiais terem inserido três comprimidos de citotec na vagina de Tamires durante o sexo e ter dito que se tratava de um estimulante sexual. Pois é. Mas ele vai ser... Não, agora vem cá. Vem cá você do Mexeu com uma... Ele foi solto. Ele foi solto. Vai pagar só uma fiança de 10 mil reais. Isso não é assassinato? Não, alguém me explica por que que isso não é assassinato. Porque se isso não é assassinato, então o aborto tá legalizado. Ou não, eu tô errado. Não, eu quero... Deixa eu ver quantas pessoas tem online aqui agora. Nesse exato momento. Porque eu quero entender esse raciocínio. A gente deve estar aqui com umas 3.500 pessoas online aqui. Eu quero perguntar pra vocês o seguinte. Se isso não é assassinato, então isso é a legalização do aborto? Vai pagar uma multinha? Tipo o quê? 10 mil ele vai pagar. Mano, na moral, ele tem que ser muito filha da puta pra fazer isso. E o que é pior é a propaganda. Essa é a propaganda? Essa é a propaganda. Precisamos falar de aborto. Precisamos falar de aborto. São só células. Na cabeça desse maluco, são só células. É um amontoado de células. Não é assim que o pessoal gosta de falar. É um amontoado de células. Ensina pro seu filho que ele... Você tem o direito de abortar? A partir do momento que você bate nessa tecla toda hora, você tem o direito de abortar. Você tem o direito de abortar. Você tem o direito de abortar. Então, o cara entende? Sim, eu tenho o direito de abortar. É só um amontoado de células. Dois meses e meio. Dois meses e meio. Assim, a gente tá falando dois meses e meio, partindo do princípio de que, assim, elas transaram 15 dias depois. Tão contando 15 dias. Tão partindo do princípio de que dia 1º de setembro eles transaram. Certo? Dia 1º de trezeiro, o Santar, transaram. 15 dias depois, ela falou, ixi, tá atrasado o bagulho aqui, hein? Tá ligado? Deixa eu fazer um examezinho ali só pra dar um grau. Fez o exame, viu? 15 de setembro. 15 de setembro. Aí você pega 15 de outubro, um mês. 15 de novembro, dois meses. Dois meses e meio. E ele foi premeditado isso, cara. Foi premeditado? Foi tudo. Ele tentou convencer ela pela lábia, não conseguiu, viu que ela realmente queria ter o filho. Entendeu? E quando ele viu que não ia conseguir, ele foi por outras vias. Não, conquistou a confiança dela de novo pra conseguir ter relação sexual com ela. E no momento, ele colocou. E o pai desse malandro? Ensinou o que pra ele? Ensinou o que pra eles? Eu ensino pros meus filhos, eu ensinei e ensino pros meus filhos o seguinte, filhão. Se tu engravidar alguém, tá ligado? É o seguinte, sou eu que vou levar ela lá no fórum pra tu pagar a pensão. Sou eu. Eu serei avô. E você vai ser pai, eu te arrebento. Eu acabo com a tua vida se você não for pai. Essa é a criação que rola aqui. É simples assim. Porque eu tive uma educação de um homem que me ensinou a ser pai, uma mulher que me ensinou a ser pai. Agora, será que esse Zé Ruela aí teve? O que que tá se passando nas redes sociais? Vamos ser sinceros. Qual que é o debate? Qual que é o debate nas redes sociais? Eu vi esse caso aqui só na Folha. Eu não vi ele em outros lugares. Você não vai ver. Esse caso não tá sendo. Mas é um absurdo. Você não vai ver. É um absurdo que esse cara fez. Você não vai ver. Porque esse cara é só alegria pra galera que defende o aborto. Sabia? Esse cara agora, ele é o Adélio da galera que defende o aborto. Sabe a galera que fala que só errou a facada? Sabe o que o pessoal que defende o aborto tá falando agora? Que ele é mó trouxa. Devia ter feito um pozinho com os três comprimidos e dado um suco de laranja. Olha aqui, ó. Fiz um suco pra você, amor. Tá aqui, ó. Fiz um suco pra você, amor. É a galera que defende o aborto e tá pensando isso agora. Nossa, que otário também. Querer meter o negócio tipo supositório. Que otário. É isso. Eu tô mentindo. Nossa, eu fiquei... Não, vamos lá. Vamos lá. Morning Show. Encontros com Fátima Bernardes. Todos os canais, todos os programas que levam alguém pra falar de aborto. Não é sempre glamourizando? Precisamos falar de aborto. Você tem o direito de fazer um aborto. Homem, você tem que também dar a sua opinião... Não, o Jair reparou também que a opinião do homem é só se ele for a favor. Porque se ele for contra... Onde é que já se viu? Esse daqui é um país onde você não tem nem o direito de fazer um aborto. Dois meses e meio, filhão. Ele matou um bebê. Fechou? Porque se ele não for condenado por ter matado um bebê, então a gente legalizou o aborto. Então tá suave. A gente legalizou o aborto. Porque se isso não é assassinato, legalizou. É louco isso, mano. Mas ele, na cabeça dele, sabe o que ele fez? Ele exterminou um amontoado de células. Não é assim que vocês gostam de falar? Isso é loucura o que ele fez. Porque o... Ah, você não pode falar sobre isso, negão. Você não tem lugar de fala. Não, é um absurdo o que ele fez. A menina queria o filho e aí ele resolve seduzir ela. E no momento que eles estão tendo uma relação sexual, ele resolve, ele planeja, porque ele comprou o remédio. Ele comprou... Isso. Ele disse que ele comprou pela internet. Ele comprou, ele estava planejando como ele ia fazer. Ele foi maquiavélico nisso. E aí, durante a relação sexual, ele vai lá e coloca o remédio e diz, pronto, resolvi o problema. E ela diz aqui no relato dela, ele fez tudo isso e ele matou o meu filho. Ele matou o meu filho. Eu chamaria isso de assassinato. E é? Pra mim isso é assassinato. E aí, no final da reportagem, você vê. Pagou fiança de 10 mil e está solto? Não, ele é só um pagador de fiança errático. Ou errante. Eu nunca lembro se é errático. Errático, o que eles falam, né? Errático ou errante. Pra galera que defende o aborto, esse cara é o Adélio. Sabe? Já viu a galera que defende o Adélio? A galera que defende o Adélio sempre gosta de falar que ele fez a coisa certa, mas errou a facada. Por um pouquinho, ele errou a facada. Tipo assim, é a mesma coisa. O pessoal que defende o aborto vai olhar esse malandro agora e vai falar assim, Caraca, mano, você é burro, hein? Fizesse feito um... Eu falei pra cliente, eu falei, mano, essa mina deu sorte. Não foi que eu falei isso pra você? Falei, essa mina deu sorte. Porque ele podia ter feito um pozinho, com os três comprimidos, botado no suco de laranja, mexido e falado assim, Ah, amor, fiz um suquinho pra você, bebe de golão. E aí, agora ela estaria morta. Vamos ser sinceros? Não, e quantos homens não fazem isso? Três comprimidos, só um dissolveu. Porque achou outros dois na vagina da mina. Ou seja, ela deu sorte. Não, na verdade, o médico achou só o pó. Só o pó. Porque já tinha... Porque geralmente... Às vezes, o médico usa um remédiozinho pra estimular o... Como fala? Quando você tá nos últimos dias ali da gravidez, pra estimular, pra afinar o... O colo do útero, é usado pra isso. E tem esse daí, que é abortivo, né? Mas... Esse é justamente pra esse tipo de... De... Maquiavélico, entendeu? Mano, esse cara é o Adélio da galera que defende o aborto. Ele planejou, ele planejou. Ele seduziu ela, ele planejou, ele comprou e ele colocou. E ele ainda ia induzir ela a não ir no médico. Pra como se tivesse acontecido de forma espontânea. Porque ele disse assim, ó... Você só tá com cólica, eu vou cuidar de você. Quando ela chegou e o médico fez o exame e viu o pozinho, ele falou... Não, isso aqui é o remédio, né? Até eu esqueço o nome desse remédio. Citotec, se eu não me engano. Isso aqui é citotec. E aí, ela deve ter contado a história e o médico automaticamente já chamou a polícia. Aí, já virou um caso de polícia que ele teve que se justificar. Mas... É absurdo, é absurdo isso. Pois é. Antes da gente finalizar essa pílula aqui, é uma pílula pesada. Mas eu quero pedir pra você aí, 30 segundinhos do seu tempo. Pra você dar uma olhada no parça do canal, certo? Dá só uma olhadinha nele aí, ó. E aí, pessoal? Aqui é o Antônio Carlos do canal Estrangeiro Digital, diretamente da Suíça. Aqui no nosso canal, você vai encontrar entrevistas com empreendedores internacionais. Então, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, dar sugestões e vem conosco. Em breve, teremos novidades aí. E eu gostaria de agradecer mais uma vez aí o Negão e a Cleide pela oportunidade. Fiquem com Deus. Forte abraço. Ó, se quer saber mais sobre o canal do Antônio lá na Suíça, o link estará no primeiro comentário. E, na descrição do vídeo, por favor, entra lá no canal dele, assiste um vídeo, faz um comentário. Ajuda bastante quando você faz esse comentário. Fechou? É nóis.